Olha só o vídeo do menininho que sonha em ser bombeiro. Escuta! Tá chegando seu aniversário, né? Só que esse presente não é meu, nem do seu pai. Vem aqui, o que tá escrito? Lê alto. Filho, a resposta da sua oração chegou. Parabéns. Esse é o mistério de Deus com você. Deus lhe abençoou. Te amamos, filho. Abre ali, né? Tu é assim. Entendeu nada, né, Kira? Você foi escolhido para... Não, eu não sei de cara, mas de lei. Pra quem você foi escolhido? O moço a minha. Tem de arrepiar, né? Que emoção. Olha só. Inclusive, tá aqui a Mônica Novaes com a gente. Olha que emoção. Gostoso, né, Mônica? Lindo demais de ver isso aí. Que se mantenha e ele tem um futuro brilhante pela frente. E com quem você tá aí agora pra gente falar um pouquinho mais sobre essa história? Olha, eu tô aqui ao lado do Major Eberson pra falar sobre esse projeto de bombeiro Mirim, que pela primeira vez tá acontecendo em todo o estado, em todos os batalhões do Corpo de Bombeiros. Mais de mil vagas. Boa noite, Major. É mais ou menos isso. O projeto já é bem antigo, já existe há décadas, mas agora ampliou pra população. Exatamente, Mônica. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Na satisfação estar falando com vocês. Então, o projeto, pela primeira vez, ele vai atingir o estado inteiro. É um projeto social do estado de Goiás, através do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás, com parceria dos municípios, também parceria com a Secretaria Estadual de Economia, e também através dos deputados que fizeram emendas pra que acontecesse esse projeto. É um projeto que, pela primeira vez, está atingindo todos os municípios que possuem unidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás. Então, crianças de 8 a 10 anos se inscreveram, porque as inscrições terminaram hoje, né? Hoje, às 18 horas. Então, do dia 11 ao dia 22, nós fizemos as inscrições e teremos o sorteio dia 25. Então, fica o recadinho pra quem também é fã do Corpo de Bombeiros, as crianças que querem participar, né? Ficarem atentos pra próxima edição. Agora é só no ano que vem. Exatamente. Esse projeto, ele é anual. É um projeto, Mônica, que leva às crianças uma noção de civismo, cidadania, hierarquia, disciplina. Eles aprendem muito sobre prevenção de acidentes. Acidentes domésticos, também prevenção de incêndios, salvamento terrestre, salvamento de altura, aquático. Sim. O pessoal do Corpo de Bombeiros tá com o rapazinho lá na casa dele? Deixa eu ver, tem imagens, Tarion? Olha só, rapaz! Ei, garotão! Esse é o nosso monitor. Tá me escutando aí, garotão? Tá feliz? Conta pro branquinho. Aí, garoto. Quer ser do Corpo de Bombeiros? Sim. Então estuda, rapaz, estuda que você vai virar um herói igual esse pessoal aqui. Major Eberson, brigadão, viu, Mônica? Brigadão. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Inclusive, quero mandar um abraço, viu, Major Eberson? Leve um abraço pro Tenente Coronel José Laerte Jr. Médico, meu primo, pneumologista e cuida do Corpo de Bombeiros. E é um grande ser humano, sei que você conhece ele. E é realmente... Tô falando a verdade, né? O Laerte é muito querido por nós, por todos nós lá da corporação. O trabalho dele é diferenciado.